A Secretaria de Aviação Civil divulgou o balanço da segunda semana de Copa nos terminais brasileiros. Entre 19 e 26 de junho, os 20 principais aeroportos do país tiveram bom desempenho. Cerca de 32 mil aviões pousaram e decolaram nesses terminais. O índice de cancelamento foi de 7,8% e o de atrasos 5,9%. Dentro do padrão internacional, que considera satisfatórias, médias de até 15%. Desde o começo da Copa, cerca de 7,5 milhões de pessoas já passaram nos principais terminais brasileiros. De São Paulo, Leonardo Meira, na Copa das Copas.